Sábado, 1º de abril Blue e Josh estão em Nova York Eles vão embarcar Em uma grande aventura No seu primeiro filme As pistas de Blue em Nova York Não perca A aventura de Blue na Cidade Grande Sábado, 1º de abril 10 da manhã A aventura de Blue na Cidade Grande